A mulher que sorri ao lado de seu filho se chama Mirtes. Se você pegasse o celular de Mirtes, o que mais você encontraria certamente seriam fotos de seu filho. Mas Mirtes não sabia, já teria tirado a última foto ao lado de seu filho. Mirtes é empregada doméstica no condomínio Pier Maurício de Massau. Em Recife, Pernambuco. Mais conhecido por todos na região como as Torres Gêmeas. Mirtes é empregada doméstica no apartamento de Sérgio Hacker e Sari Corte Real. Sérgio Hacker é prefeito em Tamandaré, o município de Pernambuco. Mirtes, como muitas empregadas domésticas, também passavam a semana inteira na casa dos patrões. Vindo apenas aos fins de semana. Logo, seu filho Miguel, de apenas cinco anos de idade, sentiu muita saudade da mãe. E como muitas outras empregadas domésticas, Mirtes levou o seu filho Miguel, algo que de quando em vez ela sempre fazia para diminuir um pouco a saudade, no meio da semana, para que ele pudesse ficar com ela aquele dia. Mirtes vai levá-lo para passar um dia em seu trabalho no condomínio conhecido como Torre Gêmeas, sem saber que naquele dia uma tragédia atingiria, certamente, a torre mais forte e mais vulnerável de sua vida, que era o seu filho. Era um dia como o outro qualquer, nesse país onde a escravidão não acabou. A primeira dama de Tamandaré está com sua manicure e sua empregada doméstica, em plena quarentena. É quando Sari, então, pede para Mirtes descer com os cachorros e passear para que estes façam ali as suas necessidades. Mas, interessante, que nem mesmo do cachorro a pessoa tenha ali uma certa empatia. Porque, normalmente, quando você tem cachorro em apartamento, esse momento, descer com ele e levá-lo para passear, se você está dentro de casa, é o momento entre o dono e o seu pet. Quando você delega essa experiência diária, essa experiência que faz, que enriquece de coisas simples o nosso dia, como passear com o seu pet, você delega isso a outra pessoa, mesmo estando ali presente e podendo fazer isso, implica que você não está muito afim, realmente, de ter cachorro. No entanto, o que uma simples empregada doméstica pode fazer mediante os desejos de seus patrões? Ela, então, deixa o seu filho aos cuidados da Sari e aos cuidados da tal manicure, dois adultos, e desce para passear com os cachorros da patroa. O menino, que já havia ficado tanto tempo sem a mãe, sente saudades e quer ir ao encontro da sua mãe. Num primeiro momento, a imprensa podre porca do local tentou esconder que Sari apertou o botão para que o menino subisse. A própria Sari chegou a dizer que não havia apertado o tal botão no elevador. Mas as imagens são claras. Em vez de, como um adulto sensato, convencer a criança a aguardar pela sua mãe, ela o põe dentro do elevador e aperta um botão como se descesse um pacote. O que esperar de uma mulher que não tem nem paciência com os próprios cachorros? O menino, então, começa a apertar vários botões, vai parar no nono andar. E numa parte destinada à manutenção da central de ar-condicionados, acaba despencando. Vizinhos contam que dentro do apartamento de Sari, a criança gritava muito, chamando sua mãe. Por isso, Sari teria colocado o menino de 5 anos dentro do elevador. Provavelmente, ele viu a mãe na avenida pública, enquanto caminhava com o cachorro. E deve ter se inclinado para chamar a mãe. E, lamentavelmente, acabou por cair, disse o delegado. Sari, então, é autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas assume-se o risco, porque a polícia entendeu que, no momento que ela apertou o botão, como um menino de 5 anos dentro do elevador e viu a porta se fechar, ela lançou aquela criança à própria sorte. Sara paga 20 mil reais e sai pela porta da frente da delegacia para responder em liberdade. Mirtes, além de ter que lidar todos os dias daqui para frente com essa tragédia terrível, ainda se deparou com a dura e sombria realidade dos abismos sociais que há nesse país. Como quando a imprensa tentou, de todas as maneiras, omitir a identidade dos patrões da Mirtes. Algo que deixou a população de Pernambuco extremamente revoltada. Porque a Mirtes era para estar em quarentena na sua casa, uma vez que os patrões não foram afetados, eles têm plenas condições financeiras de se manter. E, todavia, sempre acostumados, não conseguem fazer nada mais sozinho, não conseguem fazer mais nada sem que aperte-se um botão e venha aquilo que se quer, ou se vá aquilo que não se quer. Obrigaram Mirtes a trabalhar na quarentena. Depois do enterro, Mirtes finalmente conseguiu falar com a imprensa. E ela disse assim, Se fosse eu que fizesse isso com o filho dela, minha cara estaria estampada nos jornais, e eu não teria nem fiança. Na verdade, Mirtes, você está enganada. Não precisa ser com o filho. Se você tivesse deixado o cachorro escapar e acontecer algo com ele, a cara da Mirtes estaria rodando aí, o nome inteiro dela, quase o endereço, teria sido até apedrejada a casa dela, em alguns casos, por ter deixado o cachorro vir a falecer. E, certamente, a Sari teria metido um processo na Mirtes, a qual dificilmente teria condições de pagar ali, e provavelmente iria presa por isso, né? Porque, infelizmente, não conseguiu guardar a integridade física do cachorro da madame. Agora, já que a madame deixou o próprio filho de sua empregada doméstica morrer, ah, meu irmão, nesse país, onde o maior preconceito que há é a desigualdade social, isso aí não significa nada. Ela paga lá uma multa que nem vai para a família, não que pague pela vida da criança, que jamais vai pagar, mas essa multa que foi paga lá, né, para que a Sari pudesse sair, nem vai para a família. É algo absurdo, cara. Algo que ela deveria, e ela deveria estar atrás das grades, se vivêssemos num país sério. Então, no meu ponto de vista, sem nenhuma polarização política, eu vejo simbolizado o seguinte, a mãe, para levar o pão de cada dia a seu filho, mesmo numa quarentena, onde deveria estar em casa, é obrigada a levar os cachorros da madame para defecar, porque sua patroa está fazendo as unhas. Ela é o símbolo de todo o passado que o Brasil tanto tenta esquecer. Ela é o símbolo de uma escravidão que não acabou, e não vai acabar. Do outro lado, a classe dominante, tão acostumada a ter tudo, com apenas um toque, que se tornou indiferente às mazelas humanas, que se tornou intocável. E com o mesmo dedo que antes estava ali de molho para se iniciar os tratamentos estéticos, ela apertou o botão do elevador, fazendo o menino desaparecer como quem desse uma descarga. E o menino, perdido no elevador do prédio, entre a mãe e a patroa, na minha opinião, representam a esperança de que apenas com boas intenções, os jovens da periferia conseguirão transformar suas realidades. Muitos têm talentos, muitos tentam ir por um caminho diferente, caminhos que muitas das vezes são o do próprio irmão, o do pai, mas sem apoio nenhum, sem a presença nenhuma do Estado, sem nenhum apadriamento. sozinhos se veem numa espécie de elevador social, onde logo seus sonhos, seus sonhos mais simples, despencarão. É interessante também vermos aqui uma certa hipocrisia em muitos desses tais protestos de justiça por Miguel. Olha, eu nunca tive empregada doméstica, então eu não sei como é, eu posso estar falando aqui alguma besteira, mas eu acho muito injusto você privar uma mãe da companhia do seu filho para que essa permaneça ali a semana inteira dentro de casa, servindo os patrões, até mesmo, de repente, numa urgência, no meio da madrugada. Ah, mas às vezes é longe, às vezes economiza na passagem. Olha, se você tem condições de colocar uma empregada doméstica dentro da sua casa, você tem que ter condições de pagar a ela para ela ir e vir. Não importa quantas vezes na semana. Isso não pode ali ser algo que ela, não, eu prefiro guardar esse dinheiro que eu uso para outra coisa. senão você tem uma criança que cresce muitas das vezes já sem o pai e também sem a presença da mãe por conta do trabalho. Ou o pai também, às vezes, está trabalhando muito. De modo que a mesma sociedade que está protestando hoje pela morte do Miguel tem uma empregada que passa a semana inteira na sua casa e amanhã vai acusar caso esse menino tão vulnerável sem a presença do pai trabalhando, a presença da mãe trabalhando, tão vulnerável ali a alguma influência ou algum referencial, ele pode se ver abraçado ali por circunstâncias criminosas. criminosos. E o que que essa sociedade, a mesma sociedade que mantém ali em cárcere uma mãe vai dizer essa criança que hoje comete crimes é uma vítima da sociedade. É uma vítima de uma sociedade onde os mesmos são os algozes. É isso que eu não consigo compreender. É muita hipocrisia. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas pra mim essa condição de se manter ali uma mãe a semana inteira dentro da casa dos patrões tem que acabar. Isso é uma escravidão velada. A empregada doméstica tem que ter plenas condições de ir e vir e ter horário para chegar e horário para sair. Caso contrário só mudou o nome. Só assinou a carteira mas continua escravizada. Miguel no nono andar daquele prédio pode não ter encontrado sua mãe mas encontrou o braço do pai nos céus da eternidade. Que Deus dê um bom descanso ao pequeno Miguel e que nós possamos orar para que o coração dessa mãe se fortaleça nesse momento de dor e de lágrimas. e para que outros Miguéis Joãos Marias Gabriel Pedro não se repitam por aí vamos todos juntos assinar a petição que já consta com mais de um milhão e meio de assinaturas cobrando justiça nesse caso. Se juntos dermos as mãos vamos conseguir algum resultado. o link para a petição está na descrição do vídeo e também nos comentários. Não deixe de assinar. tchau. 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 Obrigado.